A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, disse que os dias de Muammar Gaddafi estão contados. A declaração foi feita antes de uma reunião nos Emirados Árabes Unidos. Hillary participou em Abu Dhabi de um encontro para discutir o futuro da Líbia caso Gaddafi saia do poder. Potências ocidentais, aliados árabes e rebeldes líbios estiveram na reunião. O chamado grupo de contato discutiu a promessa de criar um fundo para ajudar o Conselho Nacional de Transição. O chanceler italiano também disse que o governo de Gaddafi está a ponto de terminar.